Oi, meu nome é Júlia, eu sou da Universidade de Unicamp. Meu nome é Guilherme, eu sou coordenador da segunda amostra de violão do Unicamp. Essa edição começa hoje, no dia 12 de agosto, e vai até o dia 14 de agosto. A Mostra de Violão é um evento que tem uma série de atividades relacionadas ao violão, tanto no âmbito da música popular quanto da música erudita. Nessa edição, a gente mantém algumas ideias como da primeira edição, então a gente tem professores e violonistas convidados de outras instituições, mas a gente tem também a presença mais ativa dos alunos de graduação e pós-graduação, tanto como recitalistas quanto como palestrantes e ministrando oficinas também. Meu nome é Bruno Madeira, sou violonista, eu fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado aqui na Unicamp e estou muito feliz de voltar aqui para Campinas para tocar, fazer um recital e umas masterclasses aqui na Mostra de Violão. Eu sou professor da Universidade do Estado de Santa Catarina. No recital eu vou apresentar a música latino-americana para violão solo de dois compositores, Leo Brauer e Manuel Ponce. Leo Brauer é um compositor cubano, ainda em atividade, que agora em 2019 está completando 80 anos de idade e segue compondo, as músicas dele são excelentes, é um compositor de referência para o violão solo. E de Manuel Ponce, que é um compositor mexicano, eu vou apresentar duas sonatas. O Ponce foi um compositor do começo do século XX e bastante importante também na história do violão. Para mais informações sobre a programação, vocês podem entrar na página do Facebook da Mostra de Violão, facebook.com.br Mostra de Violão Unicamp ou pelo e-mail mostradeviolonunicamp.com. Aplausos